Existe um lugar onde o amor se faz Simples como um olhar tão cheio de paz E neste lugar vamos fazer valer Tudo que há em nós Tudo que Deus nos deu E logo verás, então sentirás Em teu coração o amor transbordar Dá-me tua mão, confia em mim Deixa-te amar Vou ser a mão a te guiar O ombro amigo a te escutar Vou ser a voz a te falar Sou teu anjo E quando a dor te derrubar E não restar forças pra lutar Sempre ao teu lado vou estar Sou teu anjo Sou teu anjo Sei que irá chorar Lágrimas vão correr O medo vai passar Só o tempo irá dizer Não adianta ter Tudo que você quer Só o amor de Deus Preenche o vazio em nós Só basta crer E logo verás, então sentirás Em teu coração o amor transbordar Dá-me tua mão Confia em mim Deixa-te amar Vou ser a mão a te guiar O ombro amigo a te escutar Vou ser a voz a te falar Sou teu anjo E quando a dor te derrubar E não restar forças pra lutar Sempre ao teu lado vou estar Sou teu anjo Sou teu anjo A tempestade irá chegar E ao teu lado vou estar Darei calor pra te esquentar Nada vai nos derrubar Se parecer que o fim está para chegar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Apenas deixe eu te guiar Vou ser a mão a 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 te guiar Sou teu anjo Sou teu anjo E quando a dor te derrubar E não restar forças pra lutar Sempre ao teu anjo Sempre ao teu lado vou estar Sou teu anjo Sou teu anjo Vou ser a mão a te guiar Vou ser a mão a te guiar O ombro amigo a te escutar Vou ser a voz a te falar Sou teu anjo Sou teu anjo E quando a dor te derrubar E não restar forças pra lutar Sempre ao teu lado vou estar Sou teu anjo Sou teu anjo Sou teu anjo Eu.. Se eu fecho os olhos Minha mente desenha você Tapa os ouvidos Mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais Eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel Que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime É Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Que mundo é esse tão cruel Que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime É Vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Valeu menor, espera eu chegar Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro Eu juro que o meu amor Contigo vai seguir E no meu coração E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui 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 Para sempre Para sempre 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 Meu amor vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Sempre Srs.. Voa, minha ave Voa sem parar Viaja pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, eu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu dobrando o sono Hei de acordar Para os teus olhos ver Uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores E sei que estás em algum jardim 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 Obrigado.